Sejam bem-vindos a mais um vídeo dica aí de Call of Duty Modern Warfare galera essa dica é tanto para quem tem o PS4 ou Xbox ok a ideia aqui galera é simplificar o máximo aí para não confundir vocês tá então antes de tudo galera sei que algumas pessoas não podem gostar até mesmo porque não é o foco do vídeo falar sobre isso mas assim eu não estou desmerecendo ninguém já reforço isso é apenas o meu ponto de vista em querer ajudar você aí a conservar e valorizar seus potenciais em aprender a ter o controle ali sobre a sua mira sem a necessidade de fazer uso de Strike Pack e Cronomax tá então fica tranquilo que não vou lhe passar aqui uma ideia falsa usando a M-Boot Anti-Recoil né essas paradas de Dropshot meio que praticamente um robozinho que controla ali para você né porque usar esses negócios a gente sabe você tá absolutamente descartando aos poucos as suas habilidades em aprender a dominar ali o controle por si só né então não usem essas paradas aí de Strike Pack ou Cronomax você vai desaprender jogar então não usa isso daí aprenda por si só sem a necessidade de Strike Pack bom sobre a sensibilidade do multiplicador de mira que é um dos pontos focos que temos aqui no vídeo eu vou direto ao ponto tá galera se você está iniciando agora é um jogador casual assim como eu cara essas dicas vai ajudar muito aí você tá eu sei que nem sempre as minhas configurações pode ser boa aí para você né cada jogador tem o seu estilo e tem uma forma diferente ali de se adaptar ao controle tá uma coisa que eu acho bacana e que recomendo aí para vocês utilizarem também inicialmente é isso daqui ó é algo que melhorou muito e sabe o meu campo de exploração né aquela zona morta que a gente tem no no R3 né então usar o control freak control freak é algo que me ajudou bastante a ter o melhor domínio né sobre esse campo aqui ó coração e faz uma grande diferença tá ligado então utilizando o control freak ele é bem adaptado né do controle ele tem toda uma ergonomia toda uma metragem para adequar bem para não ficar torto tá então recomendo vocês as vocês queiram utilizar o control freak que melhora bastante beleza galera então aqui aqui inicialmente na sensibilidade horizontal do controle eu recomendo vocês utilizarem então de 7 e aos pouquinhos vocês e se familiarizando e pode chegar no 10 atualmente eu tô utilizando no 10 o multiplicador de sensibilidade que é o principal aqui que é o zoom baixo e o zoom alto eu vou mostrar aqui para vocês qual que é o efeito disso daqui então vamos lá como meu foco é ter melhor estabilidade e precisão sobre os tiros eu tô utilizando qual 78 eu recomendo vocês iniciarem de 0.60 a 0.70 e aí vocês podem chegar no número que eu acho bacana é 78 0.78 esse efeito aqui do multiplicador de sensibilidade ele é somente quando você está mirado tá e não quando você tá fazendo esse movimento aqui ó sem mirar tá bom então no momento que eu estou mirando ó um 0.78 já reduziu bastante então se esse x né que é esse se o alvo inimigo tá correndo para lá ou para cá ou para subir ou subindo de repente essas escadas aqui ó é muito mais fácil eu mirar e atirar no cara é e manter o controle do recolho da estabilidade do que atirar com uma velocidade muito mais rápido que isso então por exemplo se eu subir isso daqui o que não é recomendado tá é só para mostrar para vocês o efeito que isso causa na prática o efeito negativo que é aumentar esse multiplicador então olha só eu aumentei o multiplicador ó eu tô mirando tá cara só de eu relar no meu o meu dedo polegar no botão ele eu já sinto a mira escorregando aí você imagina então o alvo que eu estou correndo você atirando tá ligado é muito rápido é muito difícil de você manter o controle da mira no alvo isso daqui o recolho da arma sobe em isso daqui dificilmente você vai ter o controle do recolho né imagina com uma arminha assim pequena o alvo correndo assim ó a velocidade que fica é muito é muito complicado a mira escorrega com muita facilidade então quando você diminui esse multiplicador de sensibilidade que é o zoom esse efeito aqui é somente quando você está mirando tá ele vai ajudar a você a manter a estabilidade da da mira né principalmente quando você começa ali iniciar os tiros no alvo tá então eu recomendo vocês inicialmente utilizarem de 0.60 a 0.70 0.75 vai subindo até chegar num número considerável e favorável para vocês que no na minha gameplay aqui eu achei que o 0.78 ficou muito bacana ó a diferença ó a diferença da velocidade ó né então se o cara tá subindo a escada aqui ó eu consigo ter mais controle do inimigo ó aqui ó quando tava falando para vocês ó então por exemplo se você movimentar o seu polegar 10% a mais né de velocidade de movimento ali estando mirando obviamente o alvo vai se manter ali né a sua mira vai se manter nos 10% tá nem para mais nem para menos vai manter ó aqui eu tô acionando com o meu polegar o r3 vou acelerar um pouco e vou acelerar mais tá vendo ó e vou diminuir ó aos pouquinhos então isso daqui vai depender da forma que você vai se familiarizando aí é vai pegando o domínio de teu controle galera atrelado a essa sensibilidade de mira aqui ó que eu mostrei para vocês atrelado a sensibilidade de mira horizontal e o multiplicador de mira é a gente tem essa esse tipo de curva de resposta da mira isso daqui cara é muito importante vocês se atentarem que isso daqui vai fazer uma grande diferença tá o tipo de curva de resposta de mira nós temos a padrão nós temos a a linear e a dinâmico né então qual que é é o impacto disso daqui durante as partidas cara então como vocês podem ver a padrão momento que você tá mirando e fazendo qualquer tipo de movimento com a arma a arma automaticamente dependendo do tempo né que você está mirando e movimentando ela tem uma curva né entre a sua mira e o alvo ela tem uma curva meio que oval aqui ela faz esse movimento né a linear ela mantém sempre uma única linha reta que é esse verde aqui que vocês estão vendo né então se eu tô mirando do 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 peito para cima ele vai manter sempre estável certo sempre rente ali ao alvo o dinâmico ele já é mais complexo ele tem uma curva curva muito maior do que essa daqui oval é meio que uma curva S tá vendo qual que é o efeito disso daqui velho durante as partidas eu vou mostrar para vocês agora galera se liga só no efeito que causa você utilizar a mira padrão a linear ou a dinâmico é um exemplo simples tá galera imagina comigo cara o que que é mais fácil para você seja sincero o que é mais fácil para você fazer uma curva em alta velocidade né em alta velocidade ou uma curva com velocidade reduzida entendeu reflete aí onde você vai ter o maior a maior estabilidade para manter o carro ali sobre uma curva pensa comigo obviamente né galera aqui fazendo uma curva com velocidade reduzida as chances de você manter o carro alinhado ali sobre a curva é maior é bem maior do que você fazer manter o carro alinhado fazendo uma curva em alta velocidade né isso é uma coisa bem óbvio né da mesma forma galera acontece aqui quando você tá usando a curva linear beleza então vou mostrar para vocês aqui na prática a princípio nesse exato momento eu estou utilizando a mira padrão agora tá eu vou fazer esse movimento aqui ó e olha bem a minha mira tá rente a esse x aqui olha depois de um tempo que que acontece utilizando a mira padrão e eu tô mirando hein tô mirado eu não sei se vocês estão percebendo mas a mira galera ela tá subindo sozinho tá então imagina você atirando num alvo utilizando a mira padrão tá e atirando ao mesmo tempo quando a ideia é manter ali a o a da estabilidade recorre vocês perceberam eu iniciei a mira mirando ali no x ó olha aqui eu não soltei o dedo do controle ó a mira tá subindo sozinho ó olha onde é que olha onde eu tô mirando eles entenderam eu fiquei até tonto eu iniciei aqui quando eu fui perceber eu já tava mirando aqui em cima e eu não mexi o controle tá agora nós vamos colocar a dinâmico tá lembra quando eu falei para vocês ali na imagem eu vou voltar aqui ó lembra quando eu coloquei esse exemplo aqui para vocês ó da padrão o que que é o efeito da padrão no no alvo né ela vai subindo ela faz essa curva né a eu vou colocar agora a dinâmico vamos ver como que fica dinâmico qual que é o efeito beleza e é tudo feito em tempo real galera para não enganar ninguém tá ligado eu vou colocar na dinâmico beleza vamos ver aqui a dinâmica como que fica da mesma forma eu tô mirando aqui no x vamos supor que eu tô atirando e mirando no alto tá ligado aqui ó ó ó curva que faz ó curva que faz ó curva que faz agora eu vou ficar mirando aqui ó e essa daqui é a dinâmica tá olha como que a dinâmica a mira sobe cara ela faz uma forma essa não sei se vocês estão percebendo mas ela tá fazendo uma forma essa olha como ela sobe rapidamente uma vez que você tá mirando ou mesmo que você não tá mirando eu vou soltar a mira ela faz um formato de S ó tá vendo então quando a gente muda para linear é o que eu mostrei lá para vocês né sim porque que a linear ela facilita você manter a mira sempre cravado no alvo porque ela não tem oscilação ela não tem curva constante ó ela é reto ó pode ver ó cadê que você vê a mira subindo você não vê esse é o efeito positivo de vocês utilizarem então a linear atirando ela tem um recolho mas usando a linear pelo fato de ela ser constante né é mais que eu tenho mais facilidade de controlar o recolho olha lá ó ó a facilidade que eu tenho de controlar o recolho entendeu então esse é o efeito que dá então recomendo vocês utilizarem aí a parte da linear beleza eu vou puxar uma gameplay aqui é para mostrar para vocês os efeitos é durante a partida na prática como então utilizar uma arma tem o maior recuo do jogo sem nenhum acessório escutado Um cara Pra namorar Aqui Mais um aqui Tem cara aqui também Tem cara que joga assim As vezes tem que entender Porque as vezes o cara não sabe jogar As vezes a forma que o cara sabe jogar é assim Parado, tá ligado? Tem hora que dá raiva, mas fazer o que? Cada um joga do seu jeito Tem carinha ali Aqui, se eu tivesse desesperado Eu ia errar o tiro Porque o cara começou a atirar Primeiro em mim Ele tá ali ainda Pera aqui Aqui é uma distância boa Nossa senhora Ah, isso eu pego Ah, isso eu pego Eu acho engraçado Foi uma boa partida, galera Então é isso, mano Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou ficando por aqui Se gostou, deixa aquele like Se você não é inscrito no canal Cara, seja bem-vindo Inscreva-se no canal Compartilha com seus amigos Peço a gentileza Se esse vídeo foi útil Ajudou vocês Cara, deixem aí o comentário Se você é inscrito no canal Deixa um salve aí pra mim E tamo junto, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço E saúde aí Pra todos nós Beleza? Agora eu vou com a minha arma favorita do jogo É a M4 E é isso aí Tamo junto E vou ficando por aqui Valeu E aí